Os vou-vá Eles dizerão rei dos reis, Senhor Jeová Louvar, levante as mãos Em gestos de total adoração Adoração Deixa fluir a unção Que Deus quer derramar Onde em seu coração Se sente fraco Ou desanimado Ele tem a solução pra sua vida Deixa o passado Seja curado Deus te fez forte Ele não faz ainda não Não importa como Deus vai agir É o resultado que Ele fez por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Vamos louvar Vamos louvar Vou dizer ao rei dos reis, Senhor Jeová Louvar Levante as mãos Em gestos de total adoração Adoração Deixa fluir a unção Que Deus quer derramar Onde em seu coração Se sente fraco Ou desanimado Ele tem a solução pra sua vida Deixa o passado Seja curado Deus te fez forte Ele não faz ainda não Não importa como Deus vai agir Eu não sei Não importa como eu sei Deus vai agir Não importa como Deus vai agir É o resultado que Ele fez por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Muitos falam Muitos falam que é o fim Ele diz Confia em mim Segure Segure as minhas mãos Ande Ande A direção Não importa como Deus vai agir É o resultado que Ele fez por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Não importa como Deus vai agir É o resultado que Ele fez por mim Não importa como eu sei Deus vai agir Se sente bravo ou desanimado, Ele tem a solução pra sua vida Deixe o passado, seja curado, Deus te fez forte, Ele não passa ainda Se sente bravo ou desanimado, Ele tem a solução pra sua vida Deixe o passado, seja curado, Deus te fez forte, Ele não passa ainda Se sente bravo ou desanimado, Ele tem a solução pra sua vida Deixe o passado, seja curado, Deus te fez forte, Ele não passa ainda Não importa como Deus vai agir, Deus tem nada que Ele desfune, não importa como eu sei, Deus vai agir Ele vai agir Ele vai, Ele vai Aleluia, Aleluia, Aleluia Ele vai agir